E aí, estão felizes? Perdoe o Nick, estou aqui com a Honda Já vai fazer um mês que está comigo E estamos trabalhando o passeio e durante o passeio Trabalhando o junto Que é muito difícil você trabalhar junto Não vou dizer difícil, mas mais trabalhoso Você trabalhar junto com um cachorro que não foi trabalhado em nenhum momento E o cachorro tem muita força, muito impulso É um cachorro de temperamento forte, é um cachorro insistente É um cachorro dominante É um cachorro que não conhecia as ferramentas Imagina, nunca tinham colocado um colar de elos nela Para ficar assim, de colar de elos no pátio Nem para habituar Então quando eu botei colar de elos nela Ela ficava tracionando o colar de elos e ficava com aquele latido Por causa do colar de elos, porque ela não sabia que Não sabe, não entende nada Ela não está habituada com os contextos Então Eu vou trabalhando aqui no passeio No passeio, além de vínculo, eu trabalho junto também Porque não vou soltar um cachorro desse Para caminhar no mato, né? O cachorro já tem... Vai fazer dois anos de idade Um ano e sete meses Bem novo Pô, não tem como, né? Aí eu vou soltar um cachorro desse aqui Ela não pode vir um quero-quero Ela não pode vir uma vaca Ela não pode vir uma galinha Não dá, né? E vínculo solto se faz com um cachorro filhote Um cachorro adulto Ou quase adulto, né? Não tem como Só depois de... O cachorro está com bastante confiança Né? Quando eu chegar agora, depois do passeio Eu vou trabalhar o comando limitador O place, a mesa Aquilo que você quiser Preferir chamar Por quê? Porque ela já vai estar cansada Ela já vai ter gasto de energia E essa é a forma mais eficiente de iniciar São várias técnicas utilizadas para o cão Ficar e aprender a gostar Da mesa, da cama, do comando limitador Mas o início Lembrando, são várias técnicas Mas o início A iniciação precisa ser Depois do cachorro Cansar, gastar energia Desestressar Ó Ela ainda está Ela ainda está muito para frente Mas olha Eu não preciso estar Puxando muito Pontualmente Eu vou limitando E ela já vai entendendo Eu não posso ficar limitando ela Quando eu saio de casa direto Por quê? Porque ela está com muita energia Se eu ficar fazendo isso aqui Não vai adiantar Vai só Forçar a barra com o cachorro Eu não quero isso Quanto menos conflito, melhor Então Eu tenho que fazer um adestramento inteligente Eu não preciso estar usando força Eu não sou um chimpanzé Se eu fosse um chimpanzé Adestrando o cachorro Eu ia usar força Eu ia usar o farro Mas cara Eu não sou um chimpanzé Se eu fosse um ser muito mais inteligente Se eu fosse um ser superior Em inteligência Entendeu? Então Não tem por que eu usar força Tem que usar inteligência Então eu deixo ela cansar Olha ali Vamos ver se ela me segue Olha como é que a gente vai testar Se o cachorro desse tamanho já segue Olha lá Soltei Aí eu piso na guia Viu só? Ela tá solta Ela sabe que ela tá solta Ela sabe disso Só que ela tá cansada Ó Pra dar aqueles tirões De sair E fazer o que ela quer Ela não tá aí Porque Ó Um fato Eu só vou deixar o cachorro Com condicionamento de atleta Depois que o junto tá pronto E depois Que o comando limitador tá pronto Né? Comando limitador O junto E a caixa de transporte Dá uma olhada aí no vídeo Como que ela fica na caixa de transporte Mas isso a gente vai mudar Malefícios de não ensinar o cachorro A ficar na caixa de transporte É isso que eu digo Ah, mas eu tenho meu pátio Cara Pode precisar Pra qualquer motivo Pra veterinário Pra mudança Ó Ó Ó o estresse Que o animal não habituado Fica Agora eu vou te falar Precisa Caixa de ferramenta É uma necessidade O dono Ia se mudar Não vai poder ficar com ela Por isso que eu comprei Ó Infelizmente É isso que o cachorro passa Quando ele não tá acostumado Com caixa de transporte E ela ficou horas assim Vindo pra cá Imagina É complicado Ah, mas eu tenho O cachorro vai ficar só solto no pátio Habitua com caixa de transporte Habitua com tudo Que é tipo de ferramenta O cachorro sofre Agora até acostumar Aí foi colocada a cadela No carro à força Tudo associação negativa Não adianta Tem que habituar Você que cria cachorro E que vende cachorro Ensine pro cliente A importância disso Porque o cliente vai ter que fazer E não precisa de adestrador Pra ensinar isso Pois é Por isso que eu digo Tem que Ó, agora eu estou soltando Mas por quê? Porque eu posso pisar na guia Entendeu? Vai comprar o cachorro Não faz sentido Não adestrar E aí? Estão gostando do conteúdo? Claro que vocês estão gostando Só que eu tenho que lembrar vocês Que você não tem que perder tempo Todo processo Com essa E com outros cães Está na Universidade K9 É o curso mais completo do Brasil Por que eu falo O curso mais completo do Brasil? Porque não Porque eu sou o dono do curso Porque eu criei o curso É porque os alunos Fizeram vários outros cursos Alguns dos alunos Tem aluno que fez Três cursos Pra depois fazer o meu De pessoas conceituadas De pessoas Que são autoridade E os caras falam Realmente não tem como Comparar o conteúdo O nível de conteúdo O número de conteúdo O número de módulos Diferentes Com tanto detalhamento Com cães diferentes A maioria dos cursos Você pega lá O cara pega um malinoar Três malinoar E faz o curso todo Com malinoar Não gera uma identificação Ou pega pastora alemão Então nós mostramos Todo tipo de cachorro Filhote Idoso Cachorro adulto Cachorro agressivo Cachorro tranquilo Cachorro manso Pet Cão de proteção Cão de território Cão de proteção pessoal Cão de polícia Molosso Lupoide Terrier Cães bull Dobermans Cães que é um cão Tipo pincher Então nós mostramos Vários tipos de cachorro Diferente Cães primitivos Então isso é importante Para você ver O comportamento De cada cachorro Analisar indivíduos Nós temos várias aulas Só sobre análise comportamental Onde vai passando Vídeo de vários cachorros Que estão em agressão Que estão em defesa Que estão em caça E você consegue fazer Identificar os impulsos Você aprende as expressões Corporais e faciais Né Aí eu passo o vídeo Eu explico Depois volto Passo em câmera lenta Explico ali Aquele detalhe da orelha Aquele detalhe do rabo Aquele detalhe da expressão Do dente Do latido E vocês vão aprendendo De verdade A ler um cachorro E formar um cachorro Do zero Primeiro link da descrição Não perde Ainda está em promoção Você vai aprender Todo passo a passo Depois que o valor subir Não adianta chorar Quando eu venho no cachorro Eu fico dizendo Para o cliente Ó Ela já meio Começando a parar A diminuir Quando eu diminuo Entendeu Então quando eu venho No cachorro Eu fico Um filhote Eu fico no cliente Ó Tem que treinar Eu pego o treinador Perto dele Indico Tá aqui Já aviso O treinador Já passo o contato Entendeu Porque não faz sentido Ah eu nunca vou adestrar Não faz sentido Como é que o cachorro Vai fazer guarda Sem adestramento Ah mas ele Tem um instinto natural Beleza Mas Instinto por instinto Eu também tenho instinto Natural Para Para dar soco Para dar chute Mas Se eu vou dar soco Vou dar chute Se eu precisar Sem problema nenhum Entendeu Sem problema nenhum Ó Ela começou a ficar mais enérgica Eu não deixo mais solta Então Mesmo que eu tenha instinto Não quer dizer Que eu vou fazer bem feito Eu quero garantia Você investe lá Cinco, seis mil reais Num filhote bom Oito mil reais Dez mil reais Depende da raça Depende de seleção Depende de linha de sangue Depende de um monte de coisa Aí Você não treinou Depositou tua confiança Somente no instinto Né Caramba Depositou Vem Depositou Com a confiança Somente no instinto O tênis está muito liso Embaixo Tem que trocar o tênis Tênis de trilha Tem que ser outro Aí você depositou A confiança no instinto O que aconteceu Vem o cara Joga a carne envenenada Você não treinou Acabou o cachorro O cara pula o portão O cachorro morde O braço do cara Morde a perna Ou o braço Ou a perna O cachorro não troca Mordida Leva uma estocada Adeus cachorro Sabe Faz sentido Faz sentido nenhum Aí ó Você não consegue receber Uma visita em casa Tem que pegar a fera E arrastar até o canil Aí o cachorro fica latindo O tempo todo Você adestrando um cachorro Você pega essa fera E treina ela Ela não vai perder os instintos Porque ela está treinada O adestramento vai fazer com que você preserve Os instintos E use eles Ao seu bel prazer Use eles ao seu favor Quando você usa o instinto Ao seu favor Olha que lugar lindo Automaticamente Usa A favor do cão Vou soltar de novo Se usar os instintos ao seu favor Automaticamente É a favor do cachorro Aí alguém do positivo vai dizer Ela não conhece nada do mundo Eu deixo ela explorar um pouquinho Não tem problema Entendeu? O cachorro só fica no pátio Ó Está aí o junto Com o tempo Isso aqui vai virar Automático Ela entende Que assim é melhor É mais vantajoso com ela Depois eu não preciso estar Dando tranco na guia Não vai ter necessidade Olha a propriedade O que vocês estão achando da propriedade? Gostaram? Esse CT O nosso CT são Três hectares E a parte A parte que eu uso de canis E pistas de treino Né? Aquela parte onde tem a casa Tem a piscina Os açudes ali São Ó, vou pisar na guia Pisei São Sete mil metros Seis mil metros O resto tudo é mato Uma parte de plantação E Só que a parte de plantação Está arrendada, né? Então tem a parte de plantação Tem mato fechado Tem trilha Porque assim Eu consigo fazer treino de captura De busca De busca E resgate E coisa do tipo Entendeu? Ó, agora eu vou chamar ela Ó, não veio Se ela não vem quando eu chamo Ó Ela não pode ter tanta liberdade Pegou o bizu Pegou o bizu Pisei Está indo muito rápido Eu vou pisando, entendeu? O bom é fazer isso com uma guia De cinco metros Se você não é profissional Não está acostumado a formar muitos cães Isso aqui tem que ser feito com uma guia de cinco metros Porque Uma guia de um metro e meio assim Você acaba falhando Você pisa numa certa guia O cachorro se manda pra lá Entendeu? Aí agora Ela já está bem tranquila Aí eu vou chegar ali em casa Já estou descendo pra ali Que lugar Essas trilhas foram feitas recentemente Quando eu vim pra cá Era muito Era muito mais fechado Era muito mais fechado Aí ficava meio difícil fazer trilha